Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Gente, a sala de aula é um lugar sagrado pra mim. O meu pai era um inspetor de colégio, a minha mãe, secretária também de colégio. Eu sou filho da escola pública e quando eu tinha 19 anos, eu comecei a trabalhar como inspetor na mesma escola que meu pai trabalhava. Foi aí que eu tive uma chance. Me deixaram fazer de graça o curso pré-vestibular que tinha nessa escola que eu trabalhava. Eu agarrei essa chance, consegui entrar na universidade e realizei o sonho da minha vida, que era ser professor. Foram 20 anos trabalhando numa sala como essa. Você tem que educar. Com a educação, é transformação para outras coisas. O período da pandemia foi um período que levou muita preocupação para os pais em relação aos filhos. Ele falou, eu estou desorientado o que eu vou fazer no terceiro ano, porque eu vou ter que estudar o primeiro e o segundo no terceiro. É muito difícil. Eu pensei que eu ia perder a batalha pra escola, que o meu filho não ia mais pra escola, que o meu filho ia ficar rebelde, mas em nenhum momento eu desisti deles. Ô mãe, deixa eu te contar o que a gente vai fazer na educação pra recuperar o tempo perdido. A gente vai pegar nas universidades os alunos de português, de matemática e da pedagogia, e vamos fazer deles explicadores universitários. Eles vão ganhar uma bolsa pra dar aula pro seu filho nas escolas. E assim, a gente resolve esse problema de quem não aprendeu direito durante esses dois anos da pandemia. Sou universitária, sou estudante de pedagogia no terceiro período. E venham trabalhando, né, como explicadora. Esse meu projeto, ele é totalmente voluntário, aonde eu reúno algumas crianças daqui na vila, para podermos trabalhar o que não foi dado, ou o que passou em algum momento durante a pandemia. Outra palavra que começa com C? Cachorro. Dúvida a gente não leva pra casa, a gente deixa aqui. Pra casa a gente leva só o conhecimento pra passar pros pais ou pros irmãos. Cá, Bé, Nô. Isso. A educação como base, ela chega a ser aquela chave que vai abrir a porta. Eu acho que eu não tô só explicando a matéria pro aluno. Eu acho que eu tô inserindo ele no mundo. Agora, além de recuperar o tempo perdido, a gente precisa avançar. É pra isso que a gente vai fazer aqui no Rio de Janeiro uma corrente de educação integral. Deixa eu te contar o que é isso. É ensino integral, desde a primeira infância até o primeiro emprego. Mas com aula de verdade. Não é só no primeiro turno e depois a criança fica de bobeira na escola. É aula nos dois turnos, com o café da manhã, almoço e um bom lanche da tarde. E o seu filho saindo no final do dia, pra não atrapalhar a sua rotina. Eu sou professor. Eu acredito na escola pública. E eu vou ser o governador da educação. Basta acreditar, um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar.